Gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse chuchu super saboroso. As pessoas tem mania de dizer que chuchu não tem gosto, depois dessa receita vão mudar de opinião. Então, corre para a receita, certo? Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever para que eu possa trazer muito mais novidade para vocês. E vamos lá? Experimente o nosso delicioso chuchu diferenciado. Vocês não vão resistir. Então, vamos lá para o nosso chuchu diferenciado. Eu vou estar utilizando uma colher de chá de pimenta comil, uma colher de chá de páprica picante, uma colher de chá de sal, uma colher de chá de orégano e uma colher de chá de açafrão. Piquei aqui um dente de alho, um pouquinho de cebola, metade de uma cebola pequena. Vou estar utilizando um chuchu picado, creme de leite e queijo ralado, certo? Então, para começar, nós vamos refogar aqui o alho. O alho, certo? Com a cebola. E refogar com cuidado para a cebola. Para não queimar, é apenas dourar. O alho e o azeite eu também coloquei um pouco, para não exagerar. Depois de refogado, a seu gosto, né? Se você gosta de mais douradinho ou só uma texturazinha, né? Mais durinha, al dente, vai a seu gosto. Eu gosto bem molinho, bem cozidinho e dourado. Aqui eu já vou acrescentar o chuchu. E os temperos. É o cuminho, açafrão, papo e capricante, o orégano e o sal. Depois vocês experimentam para ver se o sal está a seu gosto, né? Eu não costumo comer muito sal. Então, aqui eu vou deixar refogando no fogo bem baixo, porque eu não quero colocar água. A não ser que tenha necessidade, certo? Então, eu vou tampar para deixar cozinhar o próprio caldinho dele da cebola. Então, depois de passar do tempo cozinhando em fogo baixíssimo, né? Eu só coloquei um pouquinho de água, gente, ó. Para poder só cozinhar mais um pouco. É quase queima. Eu vou acrescentar agora o creme de leite. Não vou botar todo, certo? Também não vou botar todo, porque é uma sobra que eu tinha aqui. Certo? Vou misturar, deixar cozinhar só um pouquinho. Só para dar um saborzinho. Gente, eu aposto que vocês nunca comeram um chuchu com sabor. As pessoas costumam dizer que chuchu não tem gosto. Esse daqui tem gosto até demais. Então, aqui, galera, eu vou pegar o chuchu, vou colocar em um recipiente. Aí, se você for fazer com dois chuchus, vocês dobram aí a receita. É por isso que eu não gosto de dar medidas, né? Porque tem coisas que vai muito pelo tamanho do legume, da verdura, né? E da quantidade que você coloca aí. Daqui eu vou polvilhar queijo parmesão ralado. E vou levar ao micro-ondas só para gratinar. Você também pode estar colocando em uma outra forma. E daí você levar ao forno também para gratinar, certo? Então, vou deixar aqui por dois minutos, certo? E já, já, já eu volto para mostrar a delícia. Dois minutos. Então, aqui, depois de dois minutos gratinando, está aqui o nosso chuchu diferenciado. Gente, você não tem noção do cheiro. Imagine do sabor. Dá para acompanhar um arroz, né? Uma carnezinha assada, um frango. E vocês não sabem com o que eu vou acompanhar. Com peixe frito. Vocês têm noção disso? Chuchu com creme de leite e peixe frito. Quem mais faz essas combinações doidas aí? Então, aqui, ó, está o nosso prato. Delicioso. Gente, uma delícia. Muito bom mesmo. Saborosíssimo. E eu acho que deve cair também muito bem com abobrinha, cenoura, talvez não. Mas uma abobrinhazinha. Até, quem sabe, uma batata. Deve ficar ótimo. Então, experimente. Me diga aí o que vocês acharam dessa delícia. E deixe aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Deixar o seu like. Para que eu possa fazer muito mais vídeos saborosos para vocês. Pronto, galera. E aqui está o nosso chuchu diferenciado. Eu vou comer com a minha sardinha em lata. Feita em casa. Tem a receita aqui no canal. Então, segue para mais dicas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.